Com a morte do rei, Drago precisa encontrar um herdeiro para o trono. Dois irmãos disputam o poder. Eu deveria ser a rainha. Ele tem a força. Ela, a magia do fogo. Vocês lutarão até a morte. Coração de Dragão 4, a batalha pelo coração de fogo. Nesta sexta, 11h15 da noite, na Tela de Sucessos. Tchau.